Angelina Jolie fala sobre a separação de Brad Pitt Após 12 anos de casamento e 6 filhos, o casal Brangelina se separou há pouco mais de um ano E agora, Angelina Jolie falou sobre o assunto para o canal BBC Foi um momento muito difícil, a atriz de 41 anos continuou Minha família inteira tem enfrentado esse momento complicado Meu foco é achar a saída Nós somos e sempre seremos uma família Estou tentando achar o caminho para sermos mais fortes e próximos Nosso Drops fica por aqui Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos e até a próxima!